Saudade de competição, vamos falar de Copa do Brasil, ontem três jogos aconteceram e o Santos já avançou na competição. Vamos começar com o Santos e a América de Natal, apesar de alguns sustos sofridos no começo do primeiro tempo, as primeiras boas jogadas saíram do time paulista. E aos 35, o Rodrigo fez uma linda jogada, Pituca cruzou e Delis Gonzalez pegou a sobra e fez Santos 1 a 0. Na etapa final, o segundo gol não demorou a sair. Sanches cabeceou, Everton fez uma linda defesa. No rebote, Kaique chutou em cima de Delis Gonzalez e a bola sobrou para o Jean Mota marcar de peito. Santos 2 a 0. Com mais 10 minutos, Delis Gonzalez deu um lindo toque para Rodrigo, que deu um tapa no canto de Everton, 3 a 0. E o quarto saiu dos pés de Aguilar, que apareceu na segunda trave. Final, Santos 4, América de Natal 0. O ABC recebeu um motoclube. Márcio Diogo fez dois gols, um no primeiro tempo e o segundo ele acertou um belo chute. Maurício descontou e Rodrigo empatou. Então a decisão foi nos pênaltis. O goleiro Edson brilhou. Ele defendeu a cobrança do Márcio Diogo e chegou a acertar o canto no chute de Alisson e também de Matheus Mendes. Pelo ABC, coube a Rodrigo a missão do último pênalti. Ele não desperdiçou e garantiu a classificação do ABC à terceira fase. E o Havaí venceu o Brasil de Pelotas, com dois gols do Daniel Amorim. Agora, artilheiro da competição com nove gols. Havaí classificado.